Duas mil pessoas, acho que tá na hora de começar. Antes que eu comece a beber. Bora, bora, bora. Então, deixa eu pegar a ficha aqui. Deixa eu separar bonitinho. É Harry Potter do universo de J.K. Rowling, né, João? Isso, isso, isso. Essa é a primeira versão do Harry Potter, o RPG, o universo de J.K. Rowling. Eu tive acesso ao Beta Test. E tô trazendo com exclusividade aqui pro pessoal do do Brochada, né? Então, chupa você da Twitch, que tá aí fazendo mil propagandas da J.K. Rowling, você não tem o RPG da... Original, original, oficial. Original, original, oficial. Do universo J.K. Rowling em todos os seus detalhes. Você não procurou essa aventura, você vai passar uma aventura que tá nesse livro do RPG, então, né? Então, essa é a aventura introdutória do livro. Que aí a ideia é que a gente continue depois numa campanha, né? A campanha, ela é composta de diversas aventuras, né? Esse é um primeiro momento, vocês vão estar acostumando com a ficha, né? Vocês estão ainda, né? Vocês ainda são neófitos, são ainda bruxinhos, né? Aqui, aqui. Do universo de J.K. Rowling. Maneiro, maneiro, maneiro. Gostei, gostei. Vamos nessa. Então, bora lá. Tá, pode acender, pode acender. O negócio do João, por favor, doutor. Tá mais a voz dele? Tá bom. O pessoal tá pedindo. O pessoal gosta da voz dele. É uma voz boa de ouvir. Ó, vou colocar até mais próximo. É regano. Ó, o nosso amigo aqui, nerd, Lucas Batista, perguntou se é GURPS. Não, não, não. É uma mistura de rifts com White Wolf, né? Então, a gente joga tanto no D10 pras rolagens normais, como a gente também vai rolar o D20 pra certas magias especiais. Foda. É possível que existe um sistema de RPG que se chama White Wolf. Existe, pô. White Wolf é o sistema do vampiro, pô. É o sistema do vampiro, do mago ascensão, do Wraith, do Changeling, caçadores caçados. Você já jogou caçadores caçados com seus amigos duas da manhã, ou, João? Eu já, cara. A gente abre o Grauler, que é um aplicativo, onde tem caçadores e caçados. E aí, Magal, vai todo mundo pra um quarto com a luz parecida com o seu. Se eu for jogar aqui, é o ambiente perfeito. Mas existe... Mas a galera se resolve quem vai ser o caçador e quem vai ser caçado? Tudo é feito na hora. Na hora se resolve. O cara que tá num pique mais eu, mais Vinicinho, vai ser o caçador. Você vai ser o caçado. Entendi, entendi, entendi. Às vezes, né, aquela coisa, olha o ursão, tira esse de garda, dá um tirinho. Tem classe BR? Tem classe BR? Tem classe BR. Ou se tem, cara. Ou se tem. Tem druida pra cara. Druida? Muito druida. Tem, tem, tem. Tem muito druida, né? Muito feiticeiro, né? O pessoal já chega com a vara na mão, já. É. Cara, está uma hora pra começar o RPG só falando merda. Ó, o pessoal que até falou no chat, O contrário dos broxadas tradicionais. É. É muito sério. É, ó. Ó, Guilherme Nascimento, três meses de membro. Já superamos o superestimado céu, olha aí, olha aí. O cara aí está propagando RPG aí, fazendo RPG pra dezenas de milhares de pessoas. Isso. Então vamos lá, vamos jogar agora esse RPG da Harry Potter. Olha, teve gente falando no chat, entrei aqui, achei que fosse clickbait, broxada já foi melhor, porque realmente a gente está jogando RPG. É, o RPG do negócio, né, cara? A gente pede desculpa, né, por estar fazendo aquilo que foi prometido. Não se repetirá, tá? Isso. Vamos lá. Vamos começar que eu estou ansioso, porra, pro RPG. Agora é coisa séria, tá? Nós estamos aqui agora, ao vivo, na frente de duas mil e quase cem pessoas pra começar o RPG oficial de Harry Potter do universo J.K. Rowling. E eu vou distribuir a ficha de cada um. Botei até o fundo bonito, hein? Botei até o fundo bonito. Aí, ó, não, põe. Põe mesmo. Botei, botei. Tua ficha está aqui, Magal. Peguei aqui. Tá, é... Tá. Homem. Uhum. Tá, branco. Isso. Hétero, cis. Caramba, bem detalhada, né? Essa ficha do RPG de J.K. Rowling, né? Cara, universo J.K. Rowling é completamente focado nos detalhes. Tudo é bem detalhado. Totoro, tua ficha está aqui. Tá. Igualzinho a que você me pediu. Tá? Entendi. Dá uma olhada. Tá, é... Homem, branco, hétero e cis. Maneiro, né? É que, porra, eu achei que ia fazer mulher, né? Não era isso que eu tinha falado contigo? Totoro, você é um homem, Totoro. Como que você vai fazer uma mulher, Totoro? O quadril não permite, Totoro. Vinicinho. Eu bota. Essa é a sua ficha, tá, meu irmão? Beleza. Homem... Branco? Porra, peraí. Eu pego com o look branco, mano. Mas não é pra basear a gente aqui na vida real, moleque. Que isso? Ó, é... Cara, você tá começando RPG agora. Você não conhece ainda, tá? No RPG, qual que é a ideia? A ideia é que vocês, o grupo, sejam protagonistas. Tá? Vocês têm que ficar em primeiro plano. Não lá no fundão. Tá? Você não pode ser NPC. No universo de J.K. Rowling, extremamente detalhado, acredita em mim, você vai com essa ficha. É justo. É melhor ter que ter que ter que ver, sim. Ô, mestre, posso falar? Posso pedir uma parada aqui? Pode, pode, pode sim. Cara, não tem uma parada de ter, sei lá, magia de transição e tal, porque eu queria fazer uma mulher na arrepentura, pô. Doutor, você tá vendo o livro, doutor? Olha o livro, doutor. Eu tô segurando o livro do RPG, cara. Não existe nenhuma magia de transição. Não mostra mais na câmera que eu não consegui ver direito. Ah, aqui, aqui. Tá vendo o livro, cara? Tá, tô vendo. Pelo amor de Deus, cara. Esse é o quarto livro do Harry Potter? É a nova edição, edição nova. Ah, não existe magia de transição no universo de J.K. Rowling, tá? Eu demando, como mestre, o respeito ao universo extremamente bem detalhado de J.K. Rowling. Tá bom. Vamos lá? Vamos focar, gente? Vamos focar? Vamos, vamos, vamos. Todo mundo com a varinha na mão. Vamos cá, eu quero mandar magia, porra. Calma lá, calma lá, tá? Essa é a aventura introdutória do livro, tá? Pra gente poder começar a campanha depois, beleza? Vamos lá. Vocês já estão em Hogwarts. Esta é a primeira aula do seu dia. A professora Magister Terfa está pronta pra dar a aula de resistência a magias progressistas. Peraí, 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 cara. Cara, tá no livro. Tá bom. Tá. Resistência a magias progressistas. Magister Terfa, a professora tá lá, pronta pra ensinar vocês a resistirem a qualquer magia progressista. Beleza, beleza. Tô parando minha varinha já, então. Tá. A professora tá começando a lecionar. Começa a ouvir um barulhão. Barulhão. Barulhão vindo de fora da sala. Tá, vocês estão ouvindo. Que isso, que isso? É um barulho fabuloso. É o monstro. Meu Deus, que isso? É o monstro mais temido de todo o universo. J.K. Rowling. Tem foto do monstro aí? Caralho. Eu deixei pronto, eu deixei pronto. Pode colocar. Eu tenho um botão aqui. Vou botar na tela aqui. Peraí, acho que foi, hein? Acho que foi, acho que foi. Que isso? Foi, foi. Chegou ele mesmo. Sanitários unissexos. Peraí, esse é o monstro mais temido do universo de J.K. Rowling. Sim, cara. Ele é completamente antinatural no universo de J.K. Rowling. Tá, eu posso atacar então? Pode, vai lá. Shazam! Eu mando uma magia nele. Você destrói o monstro em menos de um segundo. Parabéns, Magal. Que isso, cara? Não vai nem rolar um dado nessa porra? Não, 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 não. A gente não pode arriscar os protagonistas desse jogo a perder uma batalha pra esse monstro. E assim, vocês finalizam o RPG de Harry Potter. Baseado no universo muito detalhado do Twitter de J.K. Rowling. Porra, valeu. Galera, galera do chat, ó. Lembrando todos vocês aí que assim, todos os beats doados nessa live do YouTube, a gente vai doar, né, pra causas trans. E é isso aí, tá? E muito bem, doutor, você nem colocou a foto do monstro. Botei sim, botei sim, botei sim. Tá lá, tá lá até agora. Sanitários unissexos, tá lá. Eu não vi nada aqui, não. Parabéns, você conseguiu falhar mais em uma missão aí. Não, tá na tela, caralho. Tá todo mundo vendo a porra do negócio, caralho. Eu tô vendo um fundo de Harry Potter só. Não, agora tá, porque tá atrasado o teu negócio. É, não, eu tô vendo, eu tô vendo aqui. O negócio ficou bom. Eu não vi o monstro, caralho. Mas você tinha colocado ou não? Eu demorei pra colocar, mas eu coloquei, eu coloquei depois. Demorei um pouco, mas coloquei. É isso aí, gente. Era a única piada boa, dessa papagaiada toda que a gente fez, você não conseguiu colocar a porra da foto do monstro. A próxima aventura, a próxima aventura do João Carvalho, calma aí, desculpa. A próxima aventura do João Carvalho, a gente vai fazer a analogia entre os judeus e os govens de Harry Potter. Não é isso, João Carvalho? Não tá preparado. Não é a próxima. Não é a próxima. Vai ter essa. Nós vamos falar das próprias magias, né, de resistência à magia progressista. O monstro é o roteiro que falaram. O monstro é o roteiro. O verdadeiro monstro, Magal. É quem tá dando dinheiro pra essa transfóbica, Magal. Olha aí, olha aí. Exatamente. Aprendendo. Acharam que ele tinha botado dinheiro. Se ferraram, seus otários. Pela primeira vez o Brochada Sinistro está do lado certo. É. Os oprimidos. Vinicinho vai pedir refund do jogo ao vivo aqui. Mostra a tela aí, Vinicinho. Você vai pedir refund. Eu vou abrir a chinha aqui agora e vou devolver. Vem que... Eu vou ser uma manhã de mesquita, tua filha da puta. Agora que você já jogou 35 horas em dois dias do jogo, eu vou pedir refund do jogo. Ativement. Só os ativement. Eu consegui. Mas o... Enfim. Agora que eu vi, Vinicinho, o Paul, o terceiro speed run dele, ele já vai pedir refund. Nossa, fala. Eu vou ser um run. Tchau.